Ali pelo lado direito, bola cruzada pra dentro da velha, o sobe, o goleiro tirou com a perna, a bola é pra fora. Gamarra, vai passando o boné aqui na ponta, ele arriscou, tirou direto, clama. Pra cima do Balboena, teve que voltar o lance, Ceará, quando ele tentou cortar, foi desarmado, e aí vinha voltando de uma posição de impedimento, o Ceará, né. Quando a bola foi a tentativa da jogada pelo lado direito, vinha voltando lá da posição anterior, o Ceará, você vê, ó, lá no fundo, se bem que aqui no meio, ó, tem um jogador paraguaio que me parece da condição, hein, acho que errou a bandeira. Toque do Fabiano Era, olha o Jorge Wagner, reparem como aperta a marcação, o Libertal, time forte de marcação, o Fabinho, jogou a bola pra Alex, tocou na frente, o Fernandão vai chegar, Gonçalves, aos pés do Fernandão, pra fazer a defesa. Novo pro domínio do Hidalgo, tentou uma graça ali o Hidalgo, conseguiu o cruzamento na área, Kramer, segurou, largou, tia, Bolívia. Minhazo, tentou ali o Lopes, a abertura pro lado esquerdo do Gamarra, posição legal, encarando ali a marcação, tentou chegar no fundo, o Ceará marcando, ele faz o cruzamento na área, na batida, e dentro da área a bola vai pra fora. Boa devolução, olha a chegada de trás, chegou o Alex, tocou, Rafael, sobe, esdominou, de frente a batida, bate na vaca, passa pelo Fernandão. Agora uma reclamação ali de que o Lopes teria colocado a mão na bola, o Arthur não deu, o Bolívar desviu a bola pra escanteio, a escanteio. A bola alta pro meio, dá o desvio, ela passa na frente do gol, vai pra fora, rola ali por dentro. Recebeu de volta do Lopes, a bola dividida com o Edinho, a bola espirrou, caiu pro toque do Ribeiros, outra vez ela passa na frente da pequena área. Deixa passar a bola ali o Edinho, esse que é o Alex, pode até bater, vai chegando pro tiro, a batida, a bola toca no... O que é o Edinho, o Edinho, o Alex, ele foi chegando, foi chegando, deram espaço, ele soltou a bomba. E olha o Internacional, chega de novo, Rafael Sobbs, fez o corte no primeiro, puxou pro pé esquerdo, foi pra dentro da área. Hidalgo em cima dele, olha o cruzamento na área, vai chegar pra tocar de cabeça. Olha o Sobbs, vai pro mano a mano em cima da marcação, rolou por dentro. Fernandão, tem o Renteria lá na esquerda, riscou o tiro de esquerda. Gol do Internacional, Fernandão, ele dominou pra cima do zagueiro, girou o corpo, tava todo mundo achando que arrolava na esquerda pro Renteria, ele soltou a bomba de perna esquerda. Fala, volta aqui pro Ceará. Wellington Montura, posição é legal, Rafael Sobbs vai se metendo ali por dentro. Renteria tá livre lá do outro lado, Rafael Sobbs, rolou, Renteria, batida aqui, o Gonzalez!